Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valda Seasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 12ª sessão extraordinária, que, iniciada às 18 horas e 35 minutos, encerrou-se às 19 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, Valda Seasa, volto aqui ao tema segurança pública, que no Estado do Rio de Janeiro é uma calamidade pública. nós não temos planejamento, organização, comando e controle. E, se não temos nada disso, não temos política de segurança pública. E, senhor presidente, a cada ano a situação se agrava mais, principalmente nesses últimos quatro anos. Aqui disse que o governo Bolsonaro liberou arma geral. Dizia ele que iria armar a população. Na verdade, os bandidos se armaram. governo que está deriva dessa associação. Afinal, são todos do PL. O que está havendo na Zona Oeste é absolutamente desproposital. 35 ônibus incendiados, estação de um trem parcialmente incendiado. E, ontem, ontem, não estou falando mais nem de anteontem, não, ontem, novamente, o trem só circulou até Campo Grande. O medo tomou conta da nossa Zona Oeste e a população é que está sofrendo com tudo isso. E aí, senhor presidente, eu resolvi fazer ainda uma análise preliminar de números. O governador pegou um triunvirato e está sempre escalando um time de milicianos com narcotraficantes. mas, efetivamente, estão eles lá há muito tempo e ninguém prendeu ninguém. Ninguém prendeu ninguém. E aí, eu atento a um discurso do deputado Márcio Galberto na semana passada, onde ele se referiu que nós tínhamos 1.406 comunidades dominadas pelo narco ou pela milícia. E, na sexta-feira, eu telefonei para ele e pedi a fonte. É um documento que está nos autos de uma defesa do Supremo levantado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Este número. E eu me surpreendi. Eu imaginava que o número fosse a metade desse. Sabia que era muito, mas eu tinha na cabeça umas 600 comunidades. Aí comecei a fazer a primeira ilação. É claro que isso é difícil, mas imagine que cada controle comunitário das forças milicianas ou de narcotraficante envolvam dez criminosos. É um número aleatório. Pode ser cinco, pode ser 30, 40. Depende do tamanho da comunidade e do tamanho da organização criminosa. Mas se eu trabalhar com a média de dez, 1.406 comunidades vezes dez, são 14 mil bandidos. 14 mil. E por que na Zona Oeste essa questão está tão gritante? porque se uniu a milícia da Zona Oeste com a milícia de Nova Iguaçu, um não concorre mais com o outro, se uniu com um segmento de narcotraficantes e tem uma ponta com outro segmento. Se eles não brigam entre si, se fortalecem como um todo. Então, exatamente nessa linha, são 1.400 comunidades, podemos ter aí um exército do mal de 4 mil pessoas, 4 mil malfeitores. Aí, fui buscar nos cadernos do nosso sistema de informação, quantos funcionários ativos tem na CEPOL, na Secretaria da Polícia Civil. Aí, o número é preciso, 7.937. Se tem 14 mil malfeitores, é o dobro do efetivo da Polícia Civil. O dobro. E sabe bem, V. Vossa Excelência, que desse efetivo tem uma parte que faz serviço burocrático e tem outra parte que trabalha muitas vezes 24 por 48. É hábito na área do policiamento você pegar o efetivo, dividir por três para saber o que está disponível para a rua. Olha a disparidade de tamanho. aí fui ver o efetivo da nossa Polícia Militar. São 43.732 militares. 14.060 seriam os malfeitores. É 32% do efetivo da Polícia Militar. A mesma regra que vale para civil vale para militar, que também tem turnos. funcionários que têm que trabalhar na burocracia, num rancho, etc., etc. Imagine, senhor presidente, se essas facções e essas milícias começarem a se unificar. O tamanho do problema. O tamanho do problema. E é o que está indicando o recente conflito com o incêndio de 35 ônibus na Zona Oeste. Então, tudo isso merece muita atenção das autoridades que governam esse Estado. voto, porque isso não é assunto para ficar se fazendo discursos, não é assunto para você ficar fazendo ilações ou querer ter até ganhos políticos, porque é um assunto da maior gravidade. Nesse documento que eu li, senhor presidente, diz que desse efetivo de 1.406 comunidades dominadas, 80% em média está dominada pelo narco e 20% dominado pelas milícias. 1.406 comunidades. Ainda examinando esse documento de funcionários ativos, verifico que a idade média da polícia civil, dos 7.935, são 51 anos, que também preocupa, porque se aproximam do período de aposentadoria. E tem muitos policiais que estão na ativa por causa de uma gratificação que tem em relação a essa questão, seja ter tempo para aposentar e ficar na ativa. Mas é uma idade média bastante alta. Enquanto da polícia militar, são 44 anos. E por duas vezes seguidas, o último concurso da polícia militar foi anulado, por duas vezes. Uma por fraudes no concurso e agora recentemente, porque não ter respeitado a política de gêneros. e naquela linha que eu coloquei, acessei um outro documento que dá a média do tempo de serviço. O tempo de serviço da CEPOL já chega a 18 anos, enquanto a polícia militar está a 15. Estou trazendo inicialmente esses números, para mostrar o tamanho do problema que nós temos. E ao mesmo tempo, votamos aqui, no dia de ontem, uma série de fundos que precisavam disponibilizar seus saldos para fechar as contas de 23 fechar as contas de 23. E foram 24 fundos propostos, 9 foram retirados e 15 terão seus fundos remanejados ou utilizados de forma muito mais ampla. Quero dizer com isso, senhor presidente, que as contas de 23 vão fechar, porque esse montante deve chegar entre 3 a 3 bilhões e meio de remanejamentos. Mas isso não é tributo, não é dinheiro novo, é remanejamento de despesa. O ano 2024, a previsão é um rombo de 8 bilhões 15 e meio. Então, há sempre que se associar à questão da segurança pública com os efetivos, com a capacitação, com as existências de recursos, com o planejamento, com a organização, com o comando e o controle. ontem à noite eu ouvia em um canal de TV uma autoridade competente falando da necessidade de seguir o dinheiro, prender os financiadores, os tesoureiros das milícias, dos narcotraficantes, etc. Como isso fosse uma grande descoberta. Todo mundo que está nessa área sabe que o caminho para desmanterar uma quadrilha é seguir o dinheiro. O problema não é descobrir isso, é fazer com que isso aconteça. Fazer com que isso aconteça. Então, o problema é muito grave e precisamos fazer uma análise mais profunda e estabelecer de fato, cobrar muito que este governo tenha um planejamento estratégico para a área da segurança pública. Não dá mais para fazer segurança pública na base do vamos que vamos, trocando o secretário da Casa Civil em muito pouco tempo por quatro vezes. Aliás, que é uma média de permuta dos mais diversos secretários. o que mostra que o grande presente de Natal que o governador podia ganhar era uma bússola. Porque, pelo menos, a bússola aponta o norte magnético e, pelo menos, ele sabe onde está o norte. Porque, por enquanto, nem bússola ele tem. Muito obrigado, senhor presidente. não havendo mais orador escrito, a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspenso a sessão. Obrigado.